Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu trago para vocês a minha tibiar para o mês de dezembro. Chegamos ao último tibiar do ano. Gente, o ano passou voando, nem acredito que já chegamos em dezembro. Essa tibiar está um pouquinho atrasada, mas é porque eu, como toda boa alérgica, com a mudança de tempo que tem acontecido, minha rinite atacou e não tinha condições de aparecer aqui e gravar vídeo para vocês. Estava, assim, lamentável, mas agora que eu estou me sentindo melhor para poder gravar. Então vamos lá, chega de enrolação e vamos falar sobre os livros que eu pretendo ler durante o mês de dezembro. O primeiro da minha lista é Emma, da Jane Austen. Emma é um dos livros da Jane Austen que eu mais tenho vontade de ler, não vejo a hora de fazer essa leitura. Quero muito ver se eu consigo concluir a leitura da coleção principal da Jane Austen ainda em 2019. Falta um Emma e o Mansfield Park. Espero que eu consiga concluir pelo menos um deles. E falando em Jane Austen, o próximo livro da minha lista é o Mansfield Park, que atualmente a leitura está um pouco parada. Esse está sendo um livro bem difícil de fazer a leitura, porque eu não sinto muita afinidade pelos personagens. O único que eu gosto, mais ou menos, e que ultimamente anda me irritando um pouco, é o Edmund. Não sei, eu espero muito concluir a leitura dele logo. Eu já passei da metade. Vamos ver. O próximo livro da minha lista é Senhor das Sombras, da Cassandra Clare. Gente, eu preciso muito concluir essa leitura ainda em 2019. É sério, eu preciso terminar essa trilogia. Eu vou ver se eu consigo focar na leitura desses livros até o final do ano, não começar nenhuma leitura muito diferentona, muito fora dos planos, porque eu preciso saber o que vai acontecer com esses personagens. E isso vale também para Rainha do Área da Escoridão, que é o último volume da trilogia e que eu preciso muito ler. O próximo livro da minha lista é Anne e a Casa dos Sonhos, que é o quinto livro da série Anne de Green Gables. Não vejo a hora de ler esse livro. Eu não sei se eu vou conseguir ler ele ainda em dezembro. Recentemente Anne e o If and If foi cancelada. E assim, eu não sei se eu estou preparada para continuar essa história ao mesmo tempo que eu quero continuar. Então assim, vou fazer o possível para ler ainda em dezembro, mas talvez fique para o ano que vem. O próximo livro da minha lista é O Príncipe Leopardo, da Elizabeth Hoyt. Esse daqui é o segundo volume da trilogia dos príncipes. E eu quero muito ler esse livro ainda em dezembro. Eu acho que vai ser uma leitura bem divertida, que passe bem rápido, e que vai ser um pouco diferente dos outros livros que eu coloquei aqui, que são livros mais puxados para o sobrenatural ou para a fantasia. Um romance de época para mudar o clima é sempre bom. O próximo livro da minha lista é A Iniciação, que é o primeiro volume da série O Círculo Secreto, da L.J. Smith. Na verdade, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu já concluí essa leitura. Essa é uma série que eu sempre quis ler, porque eu gostava muito das séries de TV. Eu curti a leitura, eu dei 4 estrelas para esse livro. Passa bem rápido, a leitura é, assim, super rápida. Mas eu confesso que eu prefiro a série de TV, apesar disso, a leitura é muito boa. O próximo livro da minha lista é Gata Branca, da Holly Black. Eu concluí essa leitura ontem, eu estou gravando esse vídeo no dia 12, eu concluí a leitura no dia 11. E foi uma leitura bem legal, eu gosto muito da Holly Black, mas eu confesso que não foi o melhor livro dela que eu li. Apesar de tudo, é uma história super envolvente, que também passa de forma muito rápida. Eu li mais da metade do livro ontem, não vejo a hora de continuar essa série. O penúltimo livro da minha lista é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Eu recebi esse livro de um turista literário em 2017, se não me engano. Até hoje eu não fiz a leitura dele. Mas é um livro que eu quero muito ler, que todo mundo fala super bem. Eu espero conseguir concluir essa leitura ainda em dezembro. Eu vou tentar colocar no desafio do Diário dos Leitores. Essa daqui é uma duologia, os livros são independentes, mas fazem parte da mesma duologia. E eu espero muito gostar dessa leitura. Pra finalizar, a leitura em espanhol que eu pretendo fazer durante o mês de dezembro é o La Promessa de un Beso, da Olivia Kiss. Eu já tentei fazer a leitura desse livro em outros meses, mas a leitura acabou não fluindo. Mas eu coloquei ele no desafio do Diário dos Leitores, que ele é o primeiro de uma trilogia. Eu acredito que vai gostar bastante da leitura. Recentemente eu li um outro livro da Olivia Kiss, que eu gostei bastante. E estou com boas expectativas pra esse livro. Espero gostar da leitura. Então, gente, isso é tudo que eu pretendo ler durante o mês de dezembro. Espero conseguir ler tudo o que eu tô planejando. Se vocês já leram algum desses livros, comentem aqui embaixo qual vocês acham que eu devo ler primeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu ou não gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais!